O líder do Partido dos Trabalhadores guineenses anunciou que vai apoiar o Maru Sissoko em Baló na corrida ao segundo mandato presidencial. Em Mansoa, na região de Oio, Bochecandé autorizou os militantes e dirigentes do PTG a usarem a Kala, o símbolo religioso adotado como adorno político por Sissoko em Baló. O presidente do Partido dos Trabalhadores guineenses, PTG, garantiu o apoio ao presidente da República, o Maru Sissoko em Baló, nas próximas eleições presidenciais, ainda sem data marcada. O apoio de Bochecandé foi tornado público no último fim de semana em Mansoa, centro-norte da Guiné-Bissau, num comício que reuniu militantes do PTG de diferentes zonas do país. Não fala como não acompanha o Maru Sissoko em Baló no segundo mandato, camarada, partindo de hoje em autoridade de todos os militantes do PTG, todos os dirigentes do PTG, a ala de um Maru Sissoko em Baló na boca, cabeça com o bom homem. Não acompanha todos os movimentos de um Maru Sissoko em Baló, não acompanha todos os partidos políticos, com toda a população geral que me se apoia ao Maru Sissoko em Baló a não nos ajudar junto para não poder adiantar. Para não poder juntar, não vai apoiar o Maru Sissoko em Baló para enganar no segundo mandato. Bochecandé, atualmente ministro do interior, assegurou que vai transmitir ao presidente da República as preocupações da população sobre a presente campanha de comercialização da castanha de caju. Em Mansoa, região de Oio, Bochecandé anunciou o fim de roubo e de ataques a cidadãos com a colocação de 60 elementos da Polícia da Ordem Pública e da Guarda Nacional para reforçar a segurança pública. Novo movimento de cidadãos de Guiné-Bissau, a Frente Popular assume-se frontalmente contra o atual regime que responsabiliza pela situação que se registra no país. Exige ao chefe de Estado a retirada de forças de segurança do Parlamento, o fim da ingerência nos assuntos judiciais e a marcação da data das eleições presidenciais. As exigências constam de uma carta aberta endereçada ao presidente guineense. A Frente Popular exige ao presidente da República da Guiné-Bissau a retirada das forças de defesa e segurança na sede da Assembleia Nacional Popular para permitir o acesso dos deputados democraticamente eleitos retomar as suas funções, uma vez que, segundo a Frente Popular, o decreto que pretende impor a dissolução da Assembleia Nacional Popular é inexistente à luz da Constituição da República. A exigência vem expressa numa carta aberta ao presidente da República, na qual a Frente Popular manifesta contra a subversão da ordem constitucional, democrática e constantes violações dos direitos e garantias fundamentais no país. Face ao Estado atual que diz ser de desgovernação por conta de ações inconstitucionais e antidemocráticas do regime liderado por Úmaro Sissoko Embalou, a Frente Popular exige a cessação de ingerência do presidente da República no funcionamento das instituições judiciais, pedindo o cumprimento com a obrigação constitucional aos princípios da separação de poderes e de independência do poder judicial, permitindo que o Supremo Tribunal de Justiça realize novas eleições para a legitimação dos titulares, a eleição de novos responsáveis da Comissão Nacional de Eleições, em conformidade com a Constituição da República, lei eleitoral e da lei do quadro dos partidos políticos, respeito escrupuloso da separação e independência dos órgãos de soberania. A Frente Popular exige ao presidente da República a renúncia de práticas políticas nos quartéis e instruir as chefias militares a se distanciarem de instrumentalização político-partidária, semelhantes aos ventos perpetrados nos últimos dias nos quartéis, e a marcação da data das próximas eleições presidenciais, de acordo com a calendarização disposta na Constituição da República e da lei eleitoral, tendo lembrado o presidente da República que o mandato em vigor cessa a 27 de fevereiro de 2025, data após o qual deixa de ter legitimidade de função. O secretário-geral da Associação de Defesa dos Consumidores Guineenses denuncia a grande escassez do arroz no mercado e apela à intervenção urgente do governo da Guiné-Bissau para minimizar as dificuldades de acesso ao produto que é só o mais consumido na dieta alimentar dos guineenses. A COBES fala ainda em alegada fuga do arroz para os países vizinhos. O secretário-geral da Associação de Defesa dos Consumidores, a COBES, denunciou a escassez de arroz no mercado nacional, instando o governo a subsidiar o preço de certos produtos. Estamos a exigir desbloqueamento da situação porque temos quantidade no país de 30 mil toneladas estocadas num dos armazéns do importador e agora o governo tem que assumir a sua responsabilidade de continuar a subvencionar o produto, sobretudo o arroz e farinha, para o benefício da população consumidora. Portanto, o nosso apelo, nesse momento, é que o governo deve acelerar o processo para desbloquear a situação do arroz em termos de escassez que está a ser veiculada em todo o território nacional para acolomatar rapidamente a situação do benefício do consumidor guineense. Bambu Sanhá também mencionou a suposta exportação ilegal de arroz para o país vizinho. Isso foi dito em relação à saída massiva do produto arroz na empresa de um desimportador de 20 mil toneladas que, em curto espaço de tempo, esgotou-se no armazém. O defensor dos consumidores também denunciou a entrada clandestina de medicamentos no país. O problema do medicamento é um problema nacional. É uma preocupação sempre da Associação de Defesa do Consumidor Acobés porque o medicamento não é um qualquer produto. Há empresas licenciadas para o efeito e não deve ser de qualquer maneira. E se transportar o medicamento nos transportes públicos ou particulares, mas sem condições normais que a lei exige, isso põe em causa e em risco a saúde dos utentes enquanto consumidores desse produto muito especial. A vulnerabilidade do mercado guiniense tem facilitado a entrada de vários produtos duvidosos e não declarados. Para fazer face à situação da precariedade do sistema de proteção social na Guiné-Bissau, assim como uma detetada falta de coordenação, o Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social promoveu um encontro com os intervenientes do setor para discutir e validar a estratégia, mas também o plano de implementação da Política Nacional de Proteção Social para o período de 2025 a 2029. O documento visa orientar medidas a serem tomadas pelo governo guiniense com vista a reduzir a vulnerabilidade da população, reforçar a resiliência e melhorar ainda o acesso aos serviços sociais fundamentais. O governo pretende levar isso a mais alto nível, tendo em conta uma situação social muito precária na Guiné-Bissau, todos nós conhecemos isso, e que a situação de proteção social na Guiné-Bissau ainda é muito... Há um fraco sistema de coordenação, há um fraco apoio em termos de fundo, portanto, isso tudo foi levado em conta durante todos os primeiros processos, o diagnóstico foi feito, portanto, agora estamos a validar a estratégia e esperamos que propriamente os nossos governantes, os nossos membros superiores, dão mais importância, sejam mais sensíveis a esta situação, a este setor, a gente validando isso, espero que isso se torne uma realidade para a população de Guiné-Bissau. Ponto final no Repórter África. É o ponto final deste Repórter África. Fique bem.